Durante este percurso já te sentiste discriminado por acharem o futsal em desportes de homens. Numa equipa de mulheres, achas que deviam ter uma treinadora ou o Mr. Naná é o homem certo no leme? Sim, o Mr. Naná é o homem certo no leme. Passa bem a mensagem? Sim, sim, sim. Ele é bastante exigente. Eu sei. Solta os palavrões também. Exatamente, vez em quando. Eu acho que também até a própria mentalidade das pessoas também se abriu um bocadinho para isso. Porque eu lembro-me, por exemplo, que no início havia pais de colegas minhas que não achavam muita piada as meninas jogarem futebol. E agora as pessoas estão muito mais aptas a levar as meninas ao futebol. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tenho amigos meus que, pá, tenho duas filhas mas vão a jogar-se para o futebol. Para o futebol, exatamente. Pessoal, então, mais uma vertente. Hoje viemos aqui ao Balneário Feminino. Hoje, tal como prometido, estamos em todas as frentes. E não podíamos deixar de lado as senhoras correndo o risco de levar-nos porrada, entre aspas. E começamos com o Capitão do Vitória Futebol Clube. Rita, muito obrigado por teres aceito o meu convite. E começamos, pronto, as coisas de origem, de onde é que tu és e como é que começou esta paixão da revolução. Ok, então, eu sou do Entroncamento, do Distrito de Santarém. Fiz lateral para o Conferência. Ok, pronto. A minha chegada ao São Paulo vem através da faculdade. Eu fui estudar para tirar a animação e intervenção social cultural. E depois do curso, comecei a procurar trabalho por aqui e a coisa foi fluindo. Fiquei por baixo, estou cá há 12 aninhos. Pronto, ia por aí. E a minha paixão foi o futebol. Comecei aos 14 anos. Mas tu começaste pelo futebol, não sei? Comecei pelo futebol. Ah, foi? Ah, eu queria que comecei que era a ter a futsal. Sim. Comecei aos 14 anos quando, na altura, havia muito poucas equipas a nível nacional. E depois, nós nem sequer chegámos a entrar em competição, porque tínhamos que fazer deslocações enormes para fazer os jogos. Foi quando lançaram o futsal e daí para a frente comecei a jogar o futsal. Que, das duas modalidades, é aquilo mais baixo. É aquilo que mais identifico. Sim senhora. Tu, durante este percurso, já te sentiste discriminado por acharem o futsal um desporto de homens? Não. É assim. Eu acho que há mentalidades que têm de ser mudadas, como é óbvio. E acho que… Era nesse sentimento, é aquilo? Acho que, neste momento, as mulheres já marcam a sua posição em algumas frentes no desporto. No entanto, acho que ainda há muita coisa que tem de ser mudada. Porque, por exemplo, eu dou treinos de futsal e fazia sempre um bocado de confusão quando chegávamos aos jogos e éramos uma equipa técnica só de raparigas. É aquilo que não avalia o pessoal, mas… Sim. Mas eu acho que as coisas devagarinho têm vindo a marcar o lugar. É isso que eu queria perceber também, para entender realmente pelo que se fala e algumas modalidades. E nós aqui temos trazido algumas que realmente têm havido diferença. Quais são para ti as maiores diferenças entre os homens e os mulheres nesta modalidade? Numa modalidade é assim, o que é que tu achas? É assim, na perspectiva de treinadora, eu acho que as raparigas precisam sempre de mais um bocado de atenção, precisam sempre de mais algum cuidado. Acho que os rapazes, na grande maioria das vezes, estão mais pelo jogo. E acho que isso depois também faz a diferença naquele que é o espírito de equipa e naquele que é o trabalho dentro de campo. Tem que ser feito de outra forma também. Mas acho que a diferença é essa. Acho que as raparigas são extremamente inteligentes na recepção daquilo que lhes é passado. E facilmente bem em prática. É a maior de geral na sociedade, vocês são assim. Sim, mas acho que os rapazes têm mais... é mais pelo jogo, mais pela intensidade, pela... acho que assim é a única diferença. É, eu estou a reparar uma coisa, desculpa lá, orlando depois que tu quiseres portas, aquilo é normal estar apagado, não é? Claro. É, ok? Eu nunca tinha reparado. Até podes deixar aí a ponta de a ver. Olha uma coisa, Rita. Diz-me duas referências tuas. Uma masculina e uma feminina. Não foi de sal? Não sei se tu tiveste, quer dizer que estou a falar à data de hoje, logicamente, mas também, pronto, quando tu iniciaste, se tu gostavas de alguém. Então, assim, a referência que eu tinha, na altura que comecei, era o André Lima, do Benfica. Sim senhora. E a Rita Martins, também, do Benfica. Que foi um prazer, por aqui assim foi um prazer, de fazer no pavilhão do Benfica, um jogo com o André Lima. Que, por acaso, é verdade. É engraçado porque eu gosto muito de fute de sal, sou jovem de fute de sal. No fute de sal masculino, há empurrões e outras coisas. No fute de sal também, já levaste umas puxões de cabelo, certamente. Já, 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 não fez de cabelo, não, mas já levaste. É mares, é mares, já reparei que é mares. Já levaste alguns empurrões e eu acho que sim, que a partir do momento que se começa a ganhar a estalteca, também se começa a ganhar a intensidade no que diz respeito à questão do empolosto e do, acho que sim. É normal, é normal. Sim, eu acho que é normal. A disputa, acho que é normal haver contacto físico. Não, eu digo, mas também há aquela maldade que há que nós no futebol 11 e no futebol também usamos, claro. Sim, 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 sim. Também há aquela maldade entre vossas mulheres, é isso que eu digo? Sim, há imensas histórias que o pessoal está sempre a contar, de situações em que é mesmo o pessoal para ganhar. O que é que uma capitã nunca deve fazer? Vês certamente, pronto, vês-te certamente como um exemplo, ou tentas dar uma boa imagem, como capitã do Vitória de Futebol, não é? Sim, 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 sim. Que é um símbolo que eu estou... pronto, tem de ter muito tempo. Eu acho que acima de tudo um capitã... O que é que não devemos fazer? E o que é que deves depois? Não deve perder a calma, seja no treino, seja no jogo. Porque acho que isso pode ser um fator para depois disputar que outras pessoas vão atrás daquele comportamento, não é? Mas, no fundo, o capitão acaba por ser uma referência. Sem dúvida. E é contente o treinador e a equipa. Acho que acima de tudo não deve-te perder a calma, porque se dispara, capaz de disparar umas coisas atrás. Bem, a gente vai fazer isso. Olha, sei que tu és treinador também de futsal de formação. O que é que passas aos teus atletas como principais princípios? Olha, eu tenho uma perspectiva... um bocadinho diferente da grande maioria dos treinadores quando começamos a entrar na parte competitiva. Porque, para mim, o mais importante realmente é a parte pedagógica. Eu gosto mesmo de treinar formação por isso mesmo, porque gosto de ver essa evolução dos miúdos e gosto de espaçar alguns valores que estão acima daquilo que é o jogo, a produção. Óbvio que isso depois acaba tudo por vir, por acréscimo. Mas a minha base é mesmo essa. É o principal, primeiro que tudo, os valores. Primeiro que tudo, eles saberem estar em grupo, saberem estar no treino, chegarem no balneário e começarem a adaptar-se à dinâmica do balneário. Tu treinas rapazes e rapazes? Sim, 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 sim. Ah, ok, ok. Acima de tudo é isso. É mesmo focar-me nos valores, naquilo que eles podem ganhar enquanto pessoas e depois daí para a frente eu acho que a condição, o jogo acaba por vir. Óbvio que notas diferença, não leves a mala pergunta ou pertinência, mas tu levas, achas que o menino, hoje em dia, o menino, e não falamos há uns anos atrás, achas que é mais fácil aceitar hoje em dia um treinador, uma treinadora, neste caso, de menina. Eles aceitam-te bem. Sim, eu acho que isso também depende muito da postura que nós metemos na… Acho que numa fase inicial é sempre aquilo, para quem não está habituado, é sempre aquela reação… Ele foi sempre treinado por homens e agora pela… É isso. É isso. Sim, já passei por uma ou outra situação dessas em contexto de treino, que os pais ao início ficam… Peraí, mas… É sempre aquela questão do… peço desculpa aí, isso deve ser difícil de ultrapassar o ver, que é, por exemplo, a gente está aqui num balneário, mas feminino, e não entra aqui um novo vice-versa, sabes? Sim, sim, sim. Nessa questão é difícil um treinador ir ao balneário sem saber como é que estão indo indo, percebes? Sim, sim, sim. É a única questão que eu acho que é difícil realmente… Sim, até isto eu acho que… É tudo normal. Mais adaptante, sim, sim. Sim, até porque os métodos são… Eu também já dei treino a meninos e sei que os métodos também são iguais. O que a gente aplica é que as mulheres têm que ser legadas e têm que fazer o mesmo… Sim, sim. Sim, sim, sim. O mesmo que os métodos… O mesmo que os métodos… Bem, sei que tu estás num outro projeto… Não, não. Uma opinião desportiva, então, para a inclusão da PPACDM… Falei bem. Sim, sim, sim. De Estubal. Fala-nos um pouco sobre isso, por favor. Então, olha, sou animadora sociocultural na PPACDM, mas como sempre estive ligada ao desporto, na altura que entrei, aproveitar um recurso de futebol para dar treinos aos meninos. Entretanto, fiquei responsável pela União Desportiva para a inclusão… Sim, que é basicamente um clube que foi criado num contexto de desporto adaptado, mas que, ao longo destes anos, tem vindo a crescer e neste momento já não é só o desporto adaptado. Nós, neste momento, temos equipas sem condição de deficiência, que integram meninos com deficiência nas equipas. E o Vitória, a equipa do Vitória, a equipa do Salvo Menino, surge um bocadinho desse projeto. Havia um monte de jogadoras que já jogavam na União Desportiva para a inclusão, e que vieram para o Vitória na condição, inclusive, de trazermos meninos na instituição. E deve ser tão gratificante, não é? Sim, é muito mesmo. Eu gosto muito de ser. Eu também tenho uma irmã, que é professora de ensino especial. Portanto, acompanho-te perfeitamente e vejo o amor com que ela fala, e vejo também o amor nos teus olhos com que tu falas, e isso é realmente de louvar. É uma coisa que tu queres continuar? Sim, sim, sim. É? Sim, eu já trabalhei… Poderias lá estar, mas pronto, não é? Sim. Eu gosto muito desta partente do adaptado, principalmente nesta questão virada para a parte desportiva. Depois nós trabalhamos várias outras áreas, mas a parte desportiva é a mesma que eu gosto. E já trabalhei noutros contextos, sem ser na área da deficiência, mas eu gosto bastante do risco público. Deve ser um pouco, lhe chegar lá e dizer assim, chateamos tanto com tão pouco. É verdade, é verdade. Todos os dias a gente morre em cozinha. Vemos ali tantos vencedores e vencedores que deve ser realmente a gente chateia-se com muito pouco. Olha, numa equipa de mulheres, achas que deviam ter uma treinadora ou o Mr. Naná é um homem certo no lembro? Sim, o Mr. Naná é um homem certo no lembro. Passa bem a mensagem… Sim, 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 sim. Ele é bastante exigente. Eu sei. Solta os palavrões, não é? Exatamente. Vez em quando… É um prazer de o receber aqui. Vez em quando soltam os palavrões, mas ainda há pouco tempo que nós estamos numa conversa aberta. Mas sabes um tempo, é isso? Sim, sim. Eu acho que são adequados porque nos fazem abanar e perceber, ok, eu não estou bem, tenho que fazer melhor. Eu acho que está no ponto certo. Não é vos amado o que eu vou dizer, mas se as mulheres querem, querem… têm que acertar. Exatamente, sim, sim, sim. É normal, é a linguagem do futebol. Sim. Tu consomes futebol de onze ou mesmo só futebol? Agora se calhar consomes porque eu já vi que tu ganhes de trás nas primeiras das primeiras. Sim, sim, sim. Os dois. Eu gosto de conversar dos dois. Futebol sem dúvida que é a minha modalidade, principalmente na prática, mas consome dos dois é um bocadinho… O futebol agora tem que estar um bocadinho mais fora das notícias… Também com tanta coisa que tu fazes na verdade, não é fácil. Mas… Vou me informando e vou tentar algumas coisinhas. Já sabes que se o Sporting ganhar amanhã é campeão. Sim, sim. Digo eu, não digam a ninguém, mas eu também sou… Ai, sou Sportingista. Mas pronto, já disse. Exato. Olha, analisar jogos deve ser o teu diário. Também vês os vossos jogos e onde podes também… onde é que a Rita pode ganhar? Sim. Eu digo, esta pergunta é não só como jogadora, atleta, mas também como capitão. Porque uma coisa é Rita a jogadora, outra coisa é Rita a capitão. Sim. O dois em um tem que estar sempre lá e tu nunca podes esquecer da procedura que invertas, não é? Sim. Então, diz-me se tu… Claro que sim. Se tu pensas sempre melhorar. Sim. O Naná diz uma coisa que vem aqui no seguimento, que é que nós todos os dias temos que fazer algo melhor ou aprender mais qualquer coisa. E eu acho que isso é verdade. Não há nenhum treino que nós não tenhamos aqui, que não haja mais qualquer coisa a contribuir para o nosso desempenho depois nos jogos e nos tranches. Portanto, eu acho que deve ser mesmo essa a perspectiva. Nós filmamos os jogos e temos o cuidado de ver mesmo nesse sentido de, ok, estou bem posicionado, não fiz bem aquilo, vou melhorar aqui. E acho que sim, acho que deve ser sempre com esse objetivo de melhorar e de trabalhar, trabalhar. Olha, não, porque às vezes há aquela coisa, não é? Pá, sou capitão, tipo, já estou aqui e já não me estás a ver conhecer. Diz-me uma coisa. Já é mais, já é mais fácil, digamos, hoje em dia a captação, pronto, quando isto surgiu, até no futebol once, não era fácil de arranjar miúdas, mulheres, peço desculpa eu dizer miúdas, mas mulheres, para este esporte. Hoje em dia é tudo mais fácil. Com as redes sociais, com a televisão, com a interação, com o… Eu lembro-me, quando eu comecei a jogar, havia muito poucas equipas no país. Pois, com referência, acho que eu vou lá atrás dizendo isso. Sim, exatamente. E agora o futebol feminino tem uma projeção já muito grande, que há dez anos atrás não tinha. E lá está, os mídias facilitam muito isso, as redes sociais facilitam muito isso. E eu acho que também até a própria mentalidade das pessoas também se abriu um bocadinho para isso. Porque eu lembro-me, por exemplo, que no início havia pais de colegas minhas que não achavam muita piada as meninas a jogarem futebol. E agora as paixas estão muito mais aptas a levar as meninas ao futebol. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tenho amigos meus que… pá, tenho duas filhas, mas vão juízo para o futebol. Para o futebol, exatamente. Antigamente era pá, nem sequer pensar nisso. É verdade, é verdade. Não, é verdade, é verdade. Mas, outra coisa, e aqui eu acho que se calhar ainda há alguma diferença. Achas que, estamos a falar de atletas, gostas aqui, acho que são não remuneradas, não é? Mas, por exemplo, no futebol nacional já há equipas que pagam às atletas. Em relação aos salários masculina e feminina ainda há diferença, não é? Sim, sim, dá uma diferença, é super guarda, não há dúvida, sim, sim, sim. Ou seja, o masculino já há atletas a viver disto, feminino se calhar haverá dois ou três casos, mas ainda não dá para viver só do rendimento do futebol, percebes? Sim, sim, sim. Eu acho que isso é uma coisa que até hoje a federação devia se calhar ponderar. Sim, tem que dar daqui para a frente. Então, eu acho que ao nível, inclusive, é que as nossas equipas grandes e que as nossas seleções se destacam, acho que o Master vai nascer em isso. Vamos jogar um pouquinho, mas... Exatamente. Vamos jogar um pouquinho, já foram incluídos, já... Sim, eu também acho que essas coisas são uma conquista, não sei. Acho que vai dar certo. Então, Rita, olha, muito obrigado pelo teu descanso, muito obrigado mesmo. Tenho aqui um joguinho rápido para ti, para ver se tem um prato favorito. Olha, eu deixei de comer carne, portanto, mas antes de deixar era arroz de parto. Neste momento, pá, não tenho assim nenhum... Não? Muito preferido. É pá, é como tu vens lá, peço desculpa, da terra dos milagres ou algo assim, não é? Sim, os fenólogos. Não. Os fenólogos é isso. Quando lá cheguei foi a primeira coisa a começar. É verdade. Olha, o que é que nunca te falta na mala do futebol? Na mala do futebol nunca me faltam os séries, não me faltam muitos. Exatamente. Cargo só. Não sei. Eu não sou muito usada às questões de... Podes responder que é o seu celular que fez atualmente. Desde que seja um carro, para mim está tudo ok. Jogar ou treinando? Jogar. Ainda jogar. A vertente treinadora ainda há de vir mais para a frente. Sim, senhora. Kizongo ou hip-hop? Hip-hop. Não sei para quem tinha de ser o que ia responder a isso. Um sonho. Um sonho. Eu gostava muito de criar um projeto meu que pudesse envolver as duas áreas em que eu trabalho neste momento. Mas se fosse algo que eu pudesse trabalhar com as pessoas adequadas e... Basicamente é isto. Desde o minuto que eu tenho esta ideia. Quero muito, muito, muito que eu quero um projeto meu. Estávamos a falar agora ali... Estava a falar ali em Guarrão, que ele também quer criar um projeto dele. E é engraçado, estávamos agora a falar e chegares e é engraçado também dizeres a mesma coisa. Sim. Ele também, pronto, ele ajuda-me aqui e ele também vai começar a dar agora a formação lá em cima. Não, claro. Não, claro. Ser mulher num idioma é... Não é fácil. Não é fácil. Eu disse é, se calhar tinha que dizer, não é. Mas... Mas eu acho que é positivo, não é? Acho que é positivo. É positivo. Sim. A última SMS que meteu a adição. Mandaste para cá. Não me recordo. Olha, foi uma mensagem de trabalho. Trabalho. Para partilhar fotografias do projeto onde eu estou incluindo na Bela Vista e a deixar indicações para a Mata. Sim, senhora. Deve ter sido agora há pouco tempo. Eu ia à pressa. Sim. O Chala está à minha espera. Mas foi. Um filme favorito? Ah... Watch Annals. Sim. Que fala sobre um senhor que quer ser médico, mas já é bastante avançado na idade e que entretanto começa a trabalhar num hospital e depois cria um projeto também num âmbito de trabalho com as pessoas, com um canto. Sim, senhora. Então vou-te fazer uma pergunta que por acaso não te fiz, não é pergunta, mas até para a gente finalizar aqui. Sim. Tu não disseste no início, não disseste se tens irmãos, pronto, se vens os teus pais, nessa parte da tua infância, pronto, e se quiseres podes mandar um beijinho para a família porque certamente vão a ver. Sim, tenho dois irmãos mais novos. Sim, senhora. Rapazes? Não, uma rapariga, o rapaz. Ela não joga bola. Ela não, mas ele joga, ele joga fundo salvo. Ele joga fundo salvo. Sim, joga. É engraçado, mas joga na mesma posição que eu, inclusive. E no início, quando eu estava a dar treinos… Agora qual é a tua posição? Fique-se. Fique-se. No início, quando eu comecei a dar treinos, eu esperava muito que ele ia ser jogador também e ia para o futebol. E ele, no primeiro treino que foi, disse que não gostava. Aquilo foi uma desilusão e eu pensei, como é que é possível? Passado um ano, não podia ir para o futebol, só que é autonomamente, portanto. E para finalizar, sentes o apoio das tuas pais? Sim. Estas tuas escolas? Claro, claro. Sente a vida que eu sou diferente daquilo que eles me passaram. Eu sei. Rita, muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela noção. Obrigada. Obrigada.